Bom pessoal, esse aqui é um no-break, só que esse no-break que deu um problema nele, quando está só na bateria, ele acabava desligando. Descobri que o que? Esse é o cooler original dele para resfriar, controlar a temperatura. Percebi que na saída de energia que vai para o cooler, não estava sem energia. Não sei qual o problema, não sou técnico em porcaria nenhuma, mas sou um curioso profissional. Eu falei, é bom, simples, vou resolver a situação. Aqui são os fios que vêm para a bateria, aliás, da bateria para a placa. Simplesmente jumpei aqui e fiz a ligação direta. Mas como eu queria melhorar o fluxo de ar, o normal de qualquer no-break é o que? Ele aspira o ar de dentro do no-break para fora. Eu fiz diferente. Aliás, esse aqui eu mantive assim. Só que coloquei mais um outro coolerzinho aqui, esse é um cooler de servidor. Isso aqui é uma turbina, muito forte, para ajudar a controlar a temperatura. Então, esse daqui não, esse aqui vai estar aspirando o ar externo para dentro, para criar um fluxo de ar dentro do no-break. E assim manter ele mais resfriado e funcionando melhor.